Aparece para a gente essa situação aí, bem, surgiu essa especulação de que a documentação dele não chegaria a tempo do Japão, vinda do Japão e que ele não seria regularizado a tempo, mas agora está tudo certo. Tudo certo, o atleta, na verdade, tinha uma, existia um, ainda existia a rescisão do Omi Ardija, que foi com o time dele, e a outra vez que ele atuou foi pelo Flamengo, mas ele estava emprestado porque o Flamengo ainda tinha contrato de vigor com o Omi Ardija. Então, o time do Japão terminou o contrato, foi passada a rescisão e o que faltava era justamente o termo de transferência internacional. Então, o que a Fereção Japão já tinha mandado, a gente hoje entrou em contato com o Gustavo, o diretor de registro da CBF, e também junto com o Marcelo, que é o responsável por transferências internacionais, e ele deu todo o ok, e realmente analisou a documentação e falou que hoje ou amanhã, no mais tardar, vai estar liberado para a Federação Pernambucana, para que a gente possa incluir o atleta no BID, e tão logo que isso seja feito, o atleta tem condições de jogo pelo Campeonato Pernambucano. Então, Denis Marques em campo pelo Santa Cruz só no mês que vem? É, mês que vem, amanhã já começa o próximo mês, então mês que vem só, mas a gente vai estar em plenas condições de jogar o Clássico, aí vai depender do Zé, o atleta tem mostrado boa desenvoltura, foi muito bem nos treinos, nas movimentações, e também isso mata qualquer tipo de especulação, qualquer tipo de conversa que existe, de que o atleta não vai ser regularizado, que existiu qualquer tipo de boato que não ia ficar, então a gente está muito seguro, o atleta está contente nesse renascimento dele para o futebol, e também nós fazemos o Santa Cruz contentes com o seu rendimento, então a gente sabe que vai ser uma coisa boa para os dois lados, então o que o atleta vem a mostrar nos jogos, é o que ele está mostrando nos treinamentos, e tem muitas alegrias na nossa torcida.